Tinha que ter esperado um pouquinho só, véi. Boa, boa. Um de vida aí, Ana, lá embaixo, véi. É da Clash, é da Clash. Clash mata no chão. É da Clash que mata, véi. Cara, abriu tudo do chão, literalmente, na minha frente, véi. É, costas, costas, costas. Subi no costas, subi nos cabos dos vistos. Boa. Olha o pipizinho do homem, porra. O pipizinho vai fazer o trade. O pipizinho vai fazer o trade. Olha o pipizinho. O pipizinho. O pipizinho. O pipizinho do gomito. Fica aí, fica aí.